Bom, reforma tributária é uma questão que envolve o Congresso, envolve o CONFAS, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, Minas. Não pode falar que o nosso ICMS vai ser diferente a partir de amanhã. Nós podemos até mudar a líquida. Agora, o único compromisso que nós temos é não subir impostos. Esse compromisso o meu governo tem. Agora, nós precisamos de uma reforma tributária no Brasil, porque o que cada estado pode fazer é muito limitado. O que nós estamos fazendo, inclusive temos a contribuição da FIENG, é uma revisão geral do regulamento do ICMS, que hoje é uma bíblia de 900 páginas. Com essa revisão, talvez vai reduzir para umas 600. Já vai facilitar a consulta, que tem muita coisa redundante, que aparece em três lugares diferentes, gera dúvida, induz a erro. Então, essa simplificação está sendo feita. Mas o ICMS, nós não temos autorização para estar mudando ele, não. O Brasil precisa de uma reforma tributária fundamental para acabar com essa insegurança, que, inclusive, aumentou a semana passada. O Supremo, na semana passada, sinalizou que, se ele mudar de entendimento, alguém que sempre pagou corretamente, de acordo com o que era correto naquele momento, passa a ter pagado errado. Mesma coisa que amanhã o Supremo falar, o imposto de renda, em vez de 20%, é 25% de pessoa física. E todos nós aqui temos uma dívida de 10 mil reais a partir de então. O único país do mundo que tem esse sistema em vigor hoje, infelizmente, é o Brasil. Então, nós, sociedade, temos de estar lutando para que coisas como essas não ocorram aqui, porque isso afugenta as pessoas, afugenta investidores. Ninguém quer investir num lugar onde o passado é incerto. Você está pagando certo, amanhã o entendimento muda e você descobre que pagou errado. O único país do mundo é o Brasil.